É hoje! Sérgio Ramos desembarca em Paris para assinar com o PSG. Segundo o jornal francês L'Equipe, Sérgio Ramos e o PSG já se acertaram sobretudo, inclusive a duração do contrato, que seria de dois anos. Tudo só depende agora dos exames médicos, e é isto que o ex-jogador do Real Madrid, de 35 anos, fará hoje em Paris. Sérgio Ramos tem tido há tempos sucessivas lesões, que inclusive o impediram de jogar a Eurocopa. Foram 16 anos de Real Madrid, e para a família e o jogador, das propostas que chegaram, tanto como o projeto em si, a do PSG estava bem na frente. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações, muitas informações, feito para quem pensa futebol com inteligência. Rápido Cabeça, um canal de números, de parágrafos, de parágrafos, de parágrafos, de parágrafos, Legenda por Sônia Ruberti